As crianças se divertem, podem tocar, sentir adrenalina, imaginando como seria se estivessem pilotando um kart. Eu gostei daquele ali. Bonitos, estilosos, na verdade é um sonho de criança, mas também de adulto. Tudo ao alcance, por isso a exposição interativa sobre o kartismo em Imperatriz. É importante esse tipo de trabalho na região, porque se desenvolve também o esporte na região tocantina. Precisa, ainda mais que é padrão internacional, padrão FIA. Então isso é interessante porque chama a atenção não só dos adultos como das crianças também. Com a parceria da Federação Internacional de Automobilismo e da Federação de Automobilismo do Maranhão, a exposição traz macacões próprios para a prática esportiva, capacetes, sapatilhas, luvas e os carros. Ele vai poder distinguir por resto da vida dele muito bem o que é um veículo de competição e o que é um veículo de mobilidade ou um carro de passeio. E ter as responsabilidades pertinentes a cada categoria. Isso para nós é muito interessante, é interessante para a sociedade como um todo. E a nossa função é proporcionar, ampliar a base de possibilidades para toda uma população. A exposição segue aberta para o público até o dia 12 de setembro, no shopping localizado no centro da cidade.